Olá, o UFPB Acontece está no ar. A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFPB abriu inscrições para o preenchimento de 20 vagas no curso de natação para iniciantes, no âmbito do projeto Cuidando da Saúde com Qualidade de Vida. Marcos Vital tem os detalhes. O curso de natação para iniciantes está sendo oferecido gratuitamente a docentes e servidores técnico-administrativos dos campos de João Pessoa e Litoral Norte. As inscrições podem ser feitas até esta quinta-feira, dia 6 de setembro, por meio de formulário digital presente na página do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos, SIGRH. As aulas serão ministradas na piscina semiolímpica do Parque Aquático do Departamento de Educação Física, no Campos 1 de João Pessoa, no período de 11 de setembro a 22 de novembro, às terças e quintas-feiras, das 4h30 da tarde às 6h da noite. Mais informações sobre o curso de natação podem ser obtidas por meio do telefone 3216-7110. Marcos Vital para o UFPB Acontece. Será realizado no Centro de Educação da Universidade Federal da Paraíba, nos dias 13 e 14 de setembro, o Seminário sobre Política de Educação e Aprendizagem de Jovens e Adultos na Contemporaneidade. As inscrições podem ser feitas até a próxima segunda-feira, dia 10, através do site do evento. Para mais informações, acesse www.even3.com.br barra Seminário EJA. O UFPB Acontece fica por aqui. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho